Sou fã pra vocês, em meu artimanha, na F&D Guarde teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando pra te falar Sou fã do teu jeito, sou fã da tua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Sou fã do teu jeito, sou fã da tua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Guarde teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Sou fã da vida Quero convencer teu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Sou fã do meu e com você, sou fã da tua roupa Sou fã do meu e com você, sou fã da tua roupa Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Sou fã do meu e com você, sou fã da vida Filho artimanha pra mexer com o psicológico de vocês Filho artimanha pra mexer com o psicológico de vocês Já nem precisa me falar Que entre nós só vai rolar Quando você quiser Assim que puder Sabe onde me encontrar Eu não queria me entregar Sabia que existia alguém Sem querer vacilei Me apaixonei E não dá pra voltar Por que não pare que esse povo em nós Enxerga que também eu posso Te fazer feliz Agora é você quem diz Eu te falei que não queria mais Me magoei Sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Não mereço ser amante Não mereço ser amante Olha o psicológico Eu conheço nossa história na palma da mão Sempre que se rita perde a razão E bate um arrependimento E bate um arrependimento Eu sei Também exagerei Mas vou me acalmar Qualquer dia a gente Vai se separar Por um abrigo ou coisa de momento Eu não quero te perder Eu não quero te perder Pois te amo demais Você diz que sem mim Nem sabe o que faz Mas se não há remédio O amor fica doente Os motivos são banais Mas ninguém quer ceder O que será de nós Se esse amor morrer Por que que a gente bate Se a gente mesmo sente E já não importa saber quem errou Pra que mal tratar desse jeito o amor Da gente É sempre essa história de ficar de mal Espero que um dia não seja fatal Pra gente, pra gente E já não importa saber quem errou Pra que mal tratar desse jeito o amor Da gente Da gente É sempre essa história de ficar de mal Espero que um dia não seja fatal Da gente Eu lembrei quando você se foi Foi tão difícil pra me acostumar Fica com o tempo longe de você Quando eu pensei que não ia voltar Ficar distante de você não é legal É complicado conviver com a solidão Eu estava comigo a quase toda hora Fazendo muito mal para minha emoção Mas agora quem está de volta Tão bonita como antes Tanta gente estava em sua volta E eu sem poder chegar E eu sem poder chegar A saudade já batendo forte Não consigo mais me segurar Meu amor Você voltou pra me amar Adeus solidão Essa saudade já chegou ao fim O meu coração Está vivendo o dia mais feliz Por reencontrar Meu verdadeiro amor Essa saudade já chegou ao fim Essa saudade já chegou ao fim O meu coração Está vivendo o dia mais feliz Por reencontrar Meu verdadeiro amor Ai, eu acabo, hein? Abra a janela e deixa o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar E estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar dessa cara Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa e forma de pedido Se a gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casa comigo? É A época acabou, hein? Viva em Marte e Manha Almebaça que na época eu me tinha Vila já pagodei, hein? Tô em casa, é A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar com um fino É Dona FM, meu dia, filhinho artimanha Vivaço com vocês Vamos nessa A melhor época do pagode, hein? Aqui pra vocês Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente Consegue se ver Consegue se ver Você me diz que o seu Casamento vai mal Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto Afinal O que sou pra você Simples amante Simples amante Ou nada além do prazer Você se entrega pra mim Com hora certa Com hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai E vai Eu 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 Quero ter você Aqui Oh Eu Você deixava um novo ali Não vê que de vocês Quero fugir Podia menos ter me avisado Que ia curtir A noite com seu namorado Manda Eu sei que o seu desejo Você também deseja o meu Larga ele agora Te vejo Te vejo Me olhando Com um jeitinho diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Segredos Pra amiguinha Ao seu lado Que é pra eu notar Ah Quem deve Pudesse ficar com você Desde o show acabar Me manda um recado Pelo WhatsApp Não dá mais De aguentar Como é que é Quem deve Pudesse ficar com você Desde o show acabar Me manda um recado Eu quero seu beijo Não dá mais De aguentar Então vem Seu grande beijo Se Eu vou até o céu Ai 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 Então vem, assim eu não aguento mais Então vem, 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 vem Assim eu não aguento mais Não aguento mais Especialmente pras solteiras que estão vindo aqui a FMT hoje, hein? Quer saber, tudo tem um porquê Um, dois Tô legal, quero mais, é Você que tá em casa solteiro e feliz Canta essa filosofia com a gente bem alto, vai Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu tum-tum-tum, palma da mão velha Enquanto eu não, enquanto eu vou curtindo a vida Enquanto eu não entendo até vou tirando onda Enquanto eu não, enquanto eu vou beijar em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou babalando Enquanto eu não, enquanto eu vou pagodeando Enquanto eu não, enquanto eu sou da boemia Enquanto eu não, enquanto eu vou babalando Enquanto eu não, enquanto eu sou da boemia Enquanto eu não, enquanto eu vou babalando Com você Mas só vou te dizer Se vier, flew lá pra mim E mostrar que também tá afim Te matar o desejo Vem pra boca que eu gosto assim Se quiser é só piscar pra mim E vem me dar um beijo, baby Amanhã quero acordar olhando pra você Mais de manhã Quero acordar te dando prazer Amanhã eu quero acordar olhando pra você Mais de manhã Quero acordar te dando prazer Amanhã quero acordar olhando pra você Mais de manhã Quero acordar te dando prazer Amanhã eu quero acordar olhando pra você Mais de manhã quero acordar te dando prazer Amanhã Quero acordar te dando prazer Amanhã Quero andar olhando pra você Mais de manhã Quero andar de tanto prazer Bate mal mais de cada Você que está curtindo E bate mal e bate na época em meu dia Coisa linda Os Criões da Pagodeira Agora eu também faço parte Mais uma faixa do meu CD Mais uma música especial Essa aqui é de trabalho Curtam aí Primeira dama pra vocês, hein Para cada um homem Que está maltratando essa mulher dentro de casa Tem no mínimo dez homens na rua Esperando cuidar dela Sei que vão julgar Vão dizer que não é certo Que a gente fez Que se dane eu quero te curtir mais uma vez Eu gostei Se eu errei Meu Deus te dão Mas é tão bom errar assim Sei que foi bom pra você Como foi bom pra mim Mas que ver na nossa noite Sempre vai ter fim Ele vai te ligar Vai desconfiar É melhor eu ir embora E não arriscar Eu sei que comigo Você tem tudo o que quer Eu te faço mulher Eu cuido de você Quem tem culpa Se eu sei te satisfazer Eu te torno a primeira dama Ganho tudo o que eu quero na cama Faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Ganho tudo o que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Sei que vão julgar Vão dizer que não é certo O que a gente fez Que se dane eu quero te curtir mais uma vez Eu gostei Se eu errei Meu Deus te dão Também é tão bom Errar assim Sei que foi bom pra você Como foi bom pra mim Mas que pena Nossa noite Sempre vai ter fim Ele vai te ligar Vai desconfiar E é melhor eu ir embora E não arriscar Eu sei que comigo Você tem tudo o que quer Eu te faço mulher Eu cuido de você Quem tem culpa Se eu sei te satisfazer Eu te torno a primeira dama Eu ganho tudo o que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Eu ganho Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Eu ganho tudo o que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu sei que vou julgar Pra você que terminou o relacionamento recentemente Cuidado, hein? Ô época boa, ô época boa, hein? Só pra quem viveu, hein? Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo machucar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica ensinando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Pois a gente vai te molhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas chega o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota meu na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando o charme Mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Se manca e veja a manca da que você deu Se manda e entenda agora quem não quer sou eu Seu merda, filha, te olha Na boa Você não tem direito de falar nada Não tem direito de pedir nada E o que me fez a ninguém se faz Não tem moral pra me cobrar nada Chega de tanta conversa fiada Vê se não liga, me deixa em paz E ao desligar o telefone Vou te pedir não faça nada Nem pense em vir na minha casa Já avisei na portaria que não pode entrar Não adiantam presentes Nem as suas chantagem Inteligentes Inteligentes Não colam mais Chega de guerra Agora eu quero paz Vou fazer minhas coisas E tentar ser feliz Na escola da vida Ainda sou aprendiz Vou caindo Levantando Vou vivendo E depois já na frente Quando tudo passar Vou olhar para trás E poder me orgulhar De uma fase Importante Resolvida Resolvida Vou fazer minhas coisas Na boa Filhinho artimanha Pra você que come quieto Que é pra comer sempre Caso no sigilo Mais uma do Filhinho artimanha Aqui na MPMD Tão nova Mas parece mulher Lindinha E todo mundo quer Mas fui eu que te ganhei Fui eu que te beijei Só se ei Tão aqui Escondido pra ninguém Atrapalhar Se descobrem Sei que vão querer incomodar Eu tô bem Tu também E ninguém Vai proporcionar O prazer que a gente tem Eu vou te mostrar Que valeu Ficar comigo É tão gostoso Nosso caso No sigilo Parece que dá Mais prazer Se envolver Quando rola Escondido Eu vou te mostrar Que valeu Ficar comigo É tão gostoso Nosso caso No sigilo E eu tenho Que eu quero Amanhã Te espero No nosso lance Proibido Tão nova Mas parece mulher Lindinha E o fininho Que é Mas fui eu Que te ganhei Fui eu Que te beijei Só se ei Tão aqui Escondido Pra ninguém Atrapalhar Se descobrem Sei que vão Querer incomodar Eu tô bem Tu também E ninguém Vai proporcionar O prazer Que a gente tem Eu vou te mostrar Que valeu Ficar comigo É tão gostoso Nosso caso No sigilo Parece que dá Mais prazer Se envolver Quando rola Escondido Eu vou te mostrar Que valeu Ficar comigo É tão gostoso Nosso caso No sigilo E eu tenho Que eu quero Amanhã Te espero Com nosso lance Proibido É tão bom Quando a gente Se encontra Escondido A gente apronta É só eu E você Sem ninguém Se meter Pelo louco As pressas Te fazer É segredo Que rola Entre a gente Quem come Quieto Come Sempre Eu vou te mostrar Que come muito É tão gostoso É tão gostoso Nosso caso No sigilo Parece que dá Mais prazer Se envolver Quando rola Escondido Eu vou te mostrar Que valeu É tão gostoso Nosso caso No sigilo E eu tenho Que eu quero Amanhã Te espero Com nosso lance Proibido Caso no sigilo Filho Arte Manhã Com humildade Com humildade Eu vim pra te falar Que sem você Não deu Não dá Já me perdi Sofri Numa aventura Tentei outra paixão Na ilusão De te esquecer Eu quis fugir Te arrependi Ao me afastar de ti Meu grande amor Só sei falar Da saudade Esqueci até de mim E esse destino É maldade Eu tô falando A verdade Te amo E vai ser sempre assim Oh meu amor Volta por favor Preenche o vazio Que eu tenho Em meu peito Traz minha paz Outra vez Com seu jeito Vem Meu amor Tanta solidão Já virou loucura Meu maior tormento A cada dia Crescendo aqui dentro Com humildade Com humildade Eu vim pra te falar Que sem você Não deu Não dá Já me perdi E sofri Numa aventura Tentei outra paixão Na ilusão De te esquecer Eu quis fugir Me arrependi Ao me afastar de ti Meu grande amor Só sei falar Da saudade Esqueci até de mim E esse destino É maldade Eu tô falando A verdade Te amo E vai ser Sempre assim Oh meu amor Volta por favor Me enche o vazio Que eu tenho Em meu peito Traz minha paz Outra vez Com seu jeito Vem Meu amor Tanta solidão Já virou loucura Meu maior tormento A cada dia Crescendo aqui dentro Clima lindo Fininho artimanha pra vocês Essa aqui é especialmente Pra todo mundo Que tem um sonho Como nós Não é impossível Vamos nessa Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso De casa vem com a gente Vem alto Vamos pagar Vai É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver No saco silêncio Dona Efe no dia Também são Cria da pagodeira Quem espera que a vida Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso saber viver A vida é boa demais A vida é curta demais A gente tem que deixar de viver Fazendo o que gosta Saber viver É Saber viver Mais uma vez Pra que má, vem que vem É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso Saber viver Saber viver Saber viver Pra você que tem um sonho como eu Eu quero ver Eu quero ver minha estrela brilhar Na batalha correria Eu mato um leão por dia Não tô nessa vida pra brincar Eu quero ver minha estrela brilhar Eu sei que eu chego lá Vou me lembrar de ensinar Quem me pisou Quem me pisou Quem me pisou Quem me pisou Eu sou formado de esperança Qual a pureza De uma criança Não tô nessa vida pra brincar Eu quero ver minha estrela brilhar E como os meus pais me ensinaram Agir certo e esqueço errado Não tô nessa vida pra brincar Eu quero ver minha estrela brilhar Eu sei que eu chego lá Vou me lembrar de ensinar Quem me pisou Quem me pisou Que oportunidade Deixa forte a quem cedeu E quem sonhou E quem sonhou com o erro De chegar na época E meu dia Quem me pisou Quem me pisou Vai ver só Que oportunidade Já dizia Tinho que eu ia chegar aqui Cheguei Quem sonhou E quem sonhou Pra você que tem um sonho como eu Pra você que tem talento como eu Mas é menosprezado por aqueles que já chegaram lá em cima Aqueles que chegaram lá e esqueceram de onde vieram A sua raiz A sua origem Mas pode deixar que eu vou chegar em cima E vou te ensinar como é que se faz Porque é a humildade que te deixa grandão É a humildade que te fortalece Podem botar a mão em tudo Tudo seu Mas tem uma coisa que ninguém vai tocar Que é a sua fé Tá ligado? Juntou a sua fé Determinação e atitude Cai pra dentro que você vai chegar lá Porque é por essas pessoas que Deus tá olhando Você que não foge da luta Não foge da guerra Não foge da batalha E assim como eu Filho e artimanha Moleque sonhador Eu sei que eu chego lá 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 Vou me lembrar quem me ensina quem me pisou Quem me pisou Que oportunidade deixa forte a quem cedeu E quem sonhou E quem sonhou como é Eu sei que eu tô me ensina quem me pisou Quem me pisou Vai ver só quando eu chegar Minha oportunidade deixa forte a quem cedeu E quem sonhou E quem sonhou Eu sou moleque sonhador Eu sou guerreiro lutador Não tô nessa vida pra brincar Quero ver minha estrada brilhar Moleque sonhador Como eu disse, filha de artimanha gosta de cantar um pouquinho de tudo Pra vocês aqui um clima gostoso, hein? Mais uma Um, dois, um, dois, três Mel Tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu Tua boca tem o céu O infinito do prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder te ver feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Meld 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 Mais uma pra bispo, hein? No violão, Ricardinho Filhinho de manhã, na FM o dia Vamos nessa Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que, querubi? Pra pele tão doce Tem mágica pra mim Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que, querubi? Tua pele tão doce Tem mágica pra mim Quero ser pra você O teu bem bem maior O teu mel é meu todo De ponta e a dó Quero ter de você O mais puro desejo Me entregue em seus braços Me dá o teu beijo Como mágica Como mágica Seu melhão foi tudo Como mágica Quase tudo Agora se encaixa Eu fico admirado Porque eu fico assim Porque eu fico te querendo Mais perto de mim Relaxa, aluninha Me faz sentir prazer Clareia ilumina Fazem enlouquecer Relaxa, aluninha Me faz sentir prazer Clareia ilumina Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que, querubi? Tua pele tão doce Tem mágica pra mim Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que, querubi? Tua pele tão doce Tem mágica pra mim Como um farol Ah, moleque! Mais uma música que eu gosto demais Mais uma composição do Fininho Artimanha Quando eu fiz essa música aqui Eu pensei Eu quero fazer uma música Que tem a ver com todo mundo Presta atenção na letra I Era o som a ficada Ou você já passou por isso Ou você está passando Ou, meu amigo, você vai passar Era o som a ficada Fininho Artimanha Era o som a ficada Tudo bem Teve a segunda vez O que é que tem? Mas rolou terceira, quarta, quinta, sexta Todo mundo se ligou Mas só a gente que foi besta Tudo tão ocasional No meio do povo Com postura de casa O plano falhou E na minha agenda O seu nome agora, amor Era o som a ficada E nada mais E ela é eu aqui domingo Almoçando com seus pais Conversando no WhatsApp Até de manhã Marcando e-mêmes De casais no Instagram Era o som a ficada Mas eu tudo errado E ela é eu buscando ela Todo dia no trabalho Chegando na balada Junto de mãos dadas Avisando a hora que eu cheguei em casa Era o som a ficada Era o som a ficada Tudo bem Teve a segunda vez O que é que tem? Mas rolou terceira, quarta, quinta, sexta Todo mundo se ligou Mas só a gente que foi besta Tudo tão ocasional No meio do povo Com postura de casa O plano falhou E na minha agenda O seu nome agora, amor Era o som a ficada E nada mais Amigo almoçando com seus pais Conversando no WhatsApp Até de manhã Marcando e-mêmes De casais no Instagram Era o som a ficada Mas eu tudo errado E eu sou o som a ficada Chegando na balada Junto de mãos dadas Avisando a hora que eu cheguei em casa Era o som a ficada E nada mais E eu sou o som a ficada Almoçando com seus pais Conversando no WhatsApp Até de manhã Marcando e-mêmes De casais no Instagram Mas eu tudo errado Chegando na balada Junto com a surtada Avisando a hora que eu cheguei em casa Era o som a ficada Só o som a ficada Acho que encontrei um jeito fácil de fazer você voltar Mas eu vou confessar Que tô com medo de você não entender Já tá tudo armado Eu fui descreto pra ninguém Desconfiar Mas só vai dar certo Se você jurar Não se arrepender Um lugar que tem a tua cara Eu já comprei Já me dediquei De tudo e todos Porque eu quero fugir com você Fugir com você Te amar desse jeito Sem saber direito No que vai dar Larga tudo e vem comigo Eu tô sentindo vai rolar No verso da carta Tem o endereço Onde agora estou Ansioso te esperando Amor Ansioso te esperando Amor Ansioso Ansioso te esperando Amor Sei que vão jogar Vou dizer que não é certo O que a gente fez Se dane eu quero te curtir Mais uma vez Eu gostei Se eu errei Meu Deus, perdão Mas é tão bom errar assim Sei que foi bom pra você Como foi bom pra mim Mas que pena Nossa noite sempre vai ter fim Ele vai te ligar Vai desconfiar E é melhor eu ir embora E não arriscar Eu sinto comigo Você tem tudo o que quer Eu te faço mulher Eu cuido de você Ele culpa se eu sei te satisfazer Eu te torno a primeira dama Ganho tudo o que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Ganho tudo o que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Sei que vão julgar Vão dizer que não é certo Que a gente fez Se dane eu quero te curtir Mais uma vez Eu gostei Se eu errei Meu Deus, perdão Mas é tão bom errar assim Sei que foi bom pra você Como foi bom pra mim Mas que pena Nossa noite sempre vai ter fim Ele vai te ligar Vai desconfiar É melhor eu ir embora E não arriscar Eu sei que comigo Você tem tudo o que quer Eu te faço mulher Eu cuido de você Você tem tudo o que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Eu cuido do que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Eu período de você Eu cuido do que eu quero na cama Eu faço o que ele não faz Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Eu te torno a primeira dama Eu te torno o que eu quero na cama Você pede sempre mais É por isso que me satisfaz Sei que vão julgar